Ah não! Ah! Ó, vejo vocês lá, hein? Falou, bora pro vídeo. Fala aí, Brasil! Tudo bem? Então, começando aqui mais um vídeo e é o seguinte. GTA San Andreas foi um dos primeiros jogos do estilo dele que teve muitos veículos. Sério, eu ficava loucão quando eu era criança, pegando lá no Playstation 2 autos caminhões e tal, autos carros daora e andando pela imensidão daquele mapa. E alguns veículos muito loucos e muito daoras ficaram escondidos pelo mapa. Diferente daqueles veículos que você encontra andando pela rua, né? Tem aqueles carros normal lá que você encontra andando pela rua. Alguns desses veículos que eu vou falar são tão diferentes e tão especiais que são raros. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco de cada um deles, né? Que eu vou mostrar algumas curiosidades e aonde você pode encontrar. Porque eu sou o Will e se você é um nobre, envenenado, já deixa aquele gostei aqui embaixo antes de começar o vídeo. Deixa aquele gostei pela nostalgia pelos velhos tempos. E simbo era! E pra começar essa lista, nós vamos começar com um carro que é um dos carros muito raros do jogo, se não o mais raro de todos. Ele é muito difícil de ser encontrado e é o Hot Knife. Esse carro aí que foi baseado num cupê da Ford, o Ford Model A, lá da década de 30, nos anos 30. Assim que você bate o olho nesse carro no jogo, ele é muito louco, né? É todo personalizado, todo bonitão e tal. Eu até achei a foto de um outro modelo da Ford, né? Um outro carro que também pareceu muito o Hot Knife. E a característica marcante do Hot Knife, né? Esse carro muito louco é o motor que fica pra fora. E ele tem também uma pintura, né? Bonitona, roxa. E os detalhes do lado como se fosse um tribal branco. Muito diferente de todos os carros do jogo. Porém, apesar dele ser todo personalizado, né? Todo bonitão, infelizmente, não dá pra levar ele em alguma garagem de modificação no jogo. Não tem como você turbinar ainda mais ele, né? Ele já é todo personalizado e quando você entra numa garagem dessa, ele fala que não dá pra personalizar mais ainda. Puta vida! E uma coisa curiosa também desse carro é que ele tem duas variações. Além do motor V8 ser pra fora, ele tem também uma variação que o motor V8 não tem nenhuma cobertura. Fica totalmente exposto. E eu até achei muito mais da hora, né? Muito mais louco. Dá uma aparência muito mais agressiva pro carro. Esse carro, como eu falei, ele é tão raro que ele provavelmente deve ser um dos mais difíceis de ser encontrado. E eu vou falar de algumas maneiras pra vocês encontrarem ele. Uma delas é a mais dificílima de todas, né? Uma das que mais demora é encontrar ele rodando pela região de The Strip. Que é uma região que fica lá em Las Venturas, né? Aquela região que fica cheia de elgues andando. Tem umas palmeiras, né? Fica naquela rua cheia de cassinos e tal. Uma maneira bem fácil de você encontrar o Hot Knife rodando pelas ruas aí de Las Venturas é colocando um código de carros rápidos, né? Tem um código do GTA San Andreas que você consegue fazer com que todos os carros que passam pela rua sejam carros muito rápidos, né? E aí você coloca esse código e você pode encontrar ele por essa região. Outra maneira de conseguir o Hot Knife e a mais hardcore de todas. A mais difícil. Que poucas pessoas conseguiram, aliás. É nessas horas que sempre vem aquele pro player de comentário, né? Não, mas eu consegui. Não, é fácil. Não, mentira. Poucas pessoas conseguiram e tiveram paciência. É você completando 100% da autoescola. Conseguindo lá todas as medalhas de ouro, né? Em todas as provas que tem, todas as missões que tem lá na autoescola. Você completando tudo. E eu vou te falar, isso é uma coisa muito difícil de se fazer, sério. Mas se você fizer todas as provas, né? Tirar ouro em tudo. Ele vai ficar bonitinho, estacionado lá em frente à autoescola de San Fierro. Como se fosse um prêmio pra você. Olha só que maravilha de prêmio, né? Nossa. E outra maneira muito fácil de você conseguir ele. Vou dar essa dica aqui pra vocês, né? Que se você quiser, você pode assim que acabar o vídeo, vai lá e fazer. É fazendo as missões de vigilante. Simples assim. Você pega lá um carro de polícia, né? Vira um policial. Aperta lá o R3. L3, R3. Não lembro qual que era. E basta apenas você começar as missões e ir até o suspeito no mapa. Quando você chegar até o suspeito e ver que o carro não é o Hot Knife. Você pode cancelar as missões e começar novamente. E aí você repete esse processo até chegar no carro do suspeito e ser o Hot Knife. E aí pronto. Você pode roubar o suspeito e ficar com ele. Apesar do Hot Knife não ter como customizar. É um carro muito estiloso, muito da hora e vale muito a pena você ter ele. E olha só. O próximo item da lista, né? O próximo carro raro aí do GTA San André. Eu mal sa... Eu nem sabia, aliás, que existia esse tipo de carro pra você pegar e pilotar ele no jogo. Eu só sabia da aparição dele numa missão do Oglo que você persegue lá ele numa fuga alucinante, né? Na missão Negócios de Cortar Garganta. Aí depois dessa missãozinha até um pouco chata, você pode encontrar ele por vários pontos de San André. São muitos mesmo. Vou mostrar aí no vídeo alguns dos pontos que você pode encontrar esse kart. E por mais incrível que pareça, o kart ele tem rádio. Quando você entra nele, ele tem rádio. É claro, né? Porque no GTA até as motos tem rádio. Imagina só um kart, né? Você entra nele e já tá tocando a rádio X. Já pode curtir um rock absurdo da hora. Olha só, por exemplo. Você pode encontrar esse kart até perto lá da casa do CJ, né? Perto da Grove Street. E embaixo da ponte você pode encontrar esse carro aí, próximo da área dos Los Santos Vagos. Eu morreria sem saber disso. Sério mesmo. Uma coisa muito engraçada desse kart aí, é que você consegue passar por baixo do caminhão petroleiro. E também do caminhão monstro. Você pode passar com ele de boas. Provavelmente um dos menores veículos do jogo. Meu Deus do céu. E um carro off-road muito maneiro, que não poderia ficar de fora dessa lista, é o Sand King. Como o próprio nome já diz, ele é o Rei da Areia. Esse carro é estilo uma Rancher e é off-road, né? Ele possui um centro de gravidade elevado. E esse carro também é perfeito pra você usar e abusar à vontade nos terrenos mais acidentados possíveis. O Sand King, apesar de não parecer, é um 4x4 muito maneiro mesmo. Apesar dele não ser tão rápido, ele é um carro muito forte. No test drive aí, que eu fiz com ele, como vocês estão vendo, vocês podem ver que ele é um carro muito forte. Que aguenta qualquer parada, sério. E vocês podem encontrar o Sand King nessa localização que vocês estão vendo aí no vídeo. Que fica perto daquela antena. Ele fica embaixo daquela antena gigantesca lá, que tem no mapa do jogo. Lá em Bone Country. Ele fica lá estacionado bonitinho. Você pode ir lá e pegar ele tranquilamente. E o próximo veículo da lista não é exatamente um carro, mas sim um avião. Não necessariamente um avião, mas um helicóptero muito louco. Eu acabei de falar do Sand King, né? Que é o rei da areia. E agora eu vou falar do rei dos mares. Que é um helicóptero baseado no Sikorsky SH-3. Que é um helicóptero naval médio. Que pode realizar missões de transporte, salvamento e resgate. E é usado pela marinha americana. E no GTA San Andreas, nós tivemos o Leviathan. O Leviathan, ele é bem lento até. E ele é usado numa missão do jogo, chamada Up, Up and Away. Que na missão, esse imã é usado pra levantar uma caminhonete blindada. Depois que você completa essa missão, você pode encontrar ele em algumas áreas do mapa. A área mais fácil que ele fique estacionado é lá naquele aeroporto abandonado. Que a gente começa várias missões dele. Se você for lá nesse aeroporto, você pode encontrar o Leviathan lá estacionado. E vocês estão ligados que no GTA San Andreas, tem algumas aeronaves que podem fazer pouso na água tranquilamente. Foram projetadas pra isso. Como por exemplo, esse avião aí chamado de Skimmer, sei lá como é que fala. E o helicóptero anfíbio Sea Sparrow. Vocês devem conhecer, vocês estão ligados, né? E acreditem se quiser, o Leviathan, ele é tão foda que ele consegue pousar na água também. É até difícil de acreditar que um helicóptero desse tamanho, e tão pesado assim, consiga pousar na água com perfeição. No primeiro momento, quando você pousa ele na água, dá até um pouco de medo, né? Parece que ele vai afundar ali, mas na verdade ele não vai afundar. Ele fica bonitão lá, boiando. Isso torna ele muito foda e um dos melhores veículos do jogo. Infelizmente, aquele imã que eu falei pra vocês, que tem na missão do jogo, né? Que serve pra pegar e acoplar alguns carros e sair levando. E claramente você poderia causar um caos por San Andreas usando esse imã. Ele só é disponível nessa missão do jogo. O veículo depois, quando ele é disponibilizado, ele não tem esse imã. Pelo amor de Deus. Você só consegue o Leviathan com o imã se você usar mods na versão de PC. É uma pena isso, né? Seria perfeito ele com o imã pra poder pegar todos os veículos. Ah, bicho. Pelo amor de Deus. E o próximo item da lista, e não menos importante, é a van da SWAT. A van da SWAT é como se fosse um tanque de guerra da SWAT. E você só pode ver esse tanque da SWAT na última missão do jogo. Lá na missão fim da linha. E você tem que pegar esse tanque da SWAT aí e adentrar no palácio do craque do Big Smoke. Arrebentando a parede lá em frente. Por isso que esse veículo é tão raro, né? Porque você só encontra ele na última missão. Você não pode encontrar ele perambulando pelas ruas normalmente. Ou, sei lá, pegando um milhão de estrelas de procurado, você também não consegue encontrar esse veículo. Apesar dele ser um tanque de guerra, né? Um tanque da SWAT. Uma característica dele ruim, digamos assim, é que ele não é tão forte quanto o tanque de guerra do exército, né? Que tem no jogo, o Rino. E outra característica também nada a ver que tem nesse carro, é que em cima dele tem como se fosse uma arma, né? Tem uma arma ali que dispara alguma coisa. E quando você usa isso aí, ela dispara água. Qual que é o sentido disso, meu amigo, sério? O carro, que seria um blindado, né? Muito forte da SWAT. Dispara água, como se fosse o carro dos bombeiros. Eu acho que esse carro aí foi feito às pressas, né? No último momento. Ela quase finalizando o jogo, precisava de um veículo forte, né? Pra arrebentar a parede lá do crack do Big Smoke. E aí inventaram esse carro aí do nada. E, ah, vamos colocar alguma arma aí em cima? Ah, bota o negócio aí do carro dos bombeiros, né? Que solta água. E uma coisa engraçada até, é que esse veículo, ele se assemelha bastante com o FBI Truck. Que seria também um tanque de guerra, né? Um blindado, só que do FBI. Porém, o FBI Truck é um carro que foi removido do jogo. Ele só existe na versão beta do GTA San Andreas. E uma maneira muito fácil de você encontrar o FBI Truck, seria jogando aquela versão modificada do GTA San Andreas. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal, fiz dois vídeos aqui no canal. É o GTA 4 de Playstation 2. Eles modificaram o FBI Truck pra ser o caveirão do Bop. E aí o caveirão do Bop não tem esse esguicho de água em cima. Eu tenho certeza que muitos de vocês já jogaram o GTA 4 de Playstation 2. E encontraram o FBI Truck, que na verdade é o caveirão do Bop. E uma maneira muito fácil de você conseguir salvar a van da SWAT, né? O tanque de guerra aí da SWAT que solta água. E você ficar com ele pra sempre. Olha só que coisa maneira. É você ir até a última missão do jogo, roubar ele, né? Como tem que roubar. E ao invés de fazer a missão, você ignorar totalmente e ir pra alguma garagem. E salvar ele lá dentro. E aí é só falhar a missão, né? Você falha a missão de algum jeito, né? Morre aí, sei lá. Aí você pode salvar o jogo e o carro fica lá pra você, pra sempre, né? Você tem essa recordação aí do GTA San Andreas. Muito maneiro mesmo. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Em breve, talvez, uma parte 2, se esse vídeo tiver bastante gostei, beleza? É nóis! Valeu! Assista os últimos vídeos e eu fui! Fui! Acabou a bateria bem na hora.